Ele é grande, tem cara de mal e agora bebe álcool. A Mitsubishi lançou exclusivamente para o Brasil a versão flex do Pajero Sport. O carro deve chegar às lojas na segunda quinzena de julho. O preço sugerido é de R$ 109.900. O investimento dá direito a freios com ABS e EVD, ar-condicionado digital, interior com acabamento em couro, sensor de estacionamento e rodas de 17 polegadas. O rádio vem de fábrica com reprodutor de MP3 e conectividade via Bluetooth. A principal novidade do carro é o motor bicombustível. O propulsor 3.5 V6 agora desenvolve 205 cavalos de potência com álcool. Com gasolina, a potência é de 200 cavalos. A Mitsubishi gastou 18 meses e R$ 20 milhões para desenvolver o sistema flex. Por enquanto, a única opção de câmbio é um automático de 4 velocidades. A Mitsubishi espera vender cerca de 500 unidades do Pajero Sport por mês, sendo 300 unidades da versão a diesel e 200 da bicombustível.